Jogo Aberto SC, oferecimento Volkswagen Anavox Boa tarde, boa quinta-feira, Jogo Aberto SC começando O Criciúma segue de olho no mercado da bola e hoje teremos Catarinense em campo Na Série C, Brusque entra hoje em campo Figueirense apresenta novo volante que quer conquistar o acesso E na Chapecoense a meta é voltar a balançar as redes Tudo isso e muito mais aqui no Jogo Aberto SC Bom, e hoje teremos Catarinense em campo pela Série C do Campeonato Brasileiro O único jogo da segunda rodada que acontece hoje é entre São Bento e Brusque Às oito horas da noite no estádio Walter Ribeiro em Sorocaba E além do campeonato da terceira divisão, o Brusque ainda tem pela frente mais duas competições Em 2020, além da terceira divisão do Campeonato Brasileiro, o Brusque ainda tem pela frente a final do Campeonato Catarinense O jogo contra a Chapecoense está marcado para acontecer no dia 10 de setembro em Chapecó e no dia 13 no Augusto Bauer O quadricolor chegou à final depois de eliminar o Juventus Em Jaraguá venceu por 3 a 2 e empatou em Brusque em 0 a 0 A equipe da Juventus é uma equipe de muita qualidade Nos trouxe muita dificuldade Mas a gente soube superar e sair com essa classificação que foi inédito para o nosso clube Essa é a segunda vez que o clube decide o título do Campeonato Estadual A primeira vez que o Brusque esteve presente na final foi em 1992 contra o Havaí Onde conquistou seu único título do Catarinense As expectativas são as melhores possíveis, né? A gente que sonhou tanto com esse momento de estar disputando uma final Lá quando a gente se apresentou na preparação E agora poder ter a oportunidade de se consagrar campeão Isso seria maravilhoso para nossas carreiras e com certeza para o clube também Sabemos da dificuldade do jogo, da qualidade da equipe da Chapecoense Mas vamos lá fazendo tudo o que a gente vem fazendo e se Deus quiser sair com a vitória O time do Vale do Itajaí teve o início de temporada positivo Este ano já conquistou o título da Recopa Catarinense em janeiro E antes de decidir quem vai levantar o caneco do Campeonato Catarinense de 2020 O Brusque tem a decisão na Copa do Brasil O quadricolor tem o jogo de volta da terceira fase Marcado para o dia 27 deste mês Contra o Brasil de Pelotas no Augusto Bauer Antes da parada da competição por conta do coronavírus O Brusque venceu por 1 a 0 e largou com vantagem E enquanto aguarda as decisões Tanto da Copa do Brasil quanto do Catarinense O Brusque foca as atenções na Série C do Campeonato Brasileiro Para manter o embalo e quem sabe conquistar mais um acesso Para o jogo de hoje contra o São Bento O técnico Gerson Testoni vai ter que fazer pelo menos uma mudança O artilheiro do clube na temporada, Edu Sofreu uma lesão no joelho E vai ficar longe dos gramados de 6 a 8 meses O Criciúma entra em campo só no sábado pela Série C do Campeonato Brasileiro E o Tigre mira em tomar o menor número de gols para conquistar o acesso A Série C começou e o Tigre estreou contra o Londrina com empate sem gols A estreia do Tigre em casa na Série C será no sábado às 7 horas da noite contra o Boa Esporte Em casa fazer valer o nosso mando, pressionar lá em cima Mandar no jogo o tempo todo, ter uma boa aposta de bola Não tomar gols, que é o começo da vitória, comece em não tomar gols Se por um lado o Tigre quer balançar as redes para pontuar na competição Por outro, o time do técnico Roberto Cavallo tem bons números com relação à defesa Nos últimos 7 jogos sofreu apenas um gol E foi na derrota por 1 a 0 para Chapecoense no Campeonato Catarinense A meta do Tigre é conquistar o acesso à Série B O Criciúma, qualquer campeonato que jogue, pela história que tem, pela camisa que tem Ele já é um favorito, ele tem que entrar, seja dentro ou fora de casa para ganhar E a gente tem essa responsabilidade A gente já entra pensando nisso porque a gente já precisa pontuar bem no primeiro turno Porque no segundo turno a gente sabe que as coisas na Série C são mais difíceis E para a sequência da terceira divisão e na busca por este acesso O Criciúma segue de olho no mercado Nós estamos atentos às oportunidades de mercado Sabemos da necessidade, toda a equipe precisa de reforço Independente da posição que ela esteja, a gente não pode se acomodar É isso aí, não pode se acomodar para conquistar o acesso E a gente vai para um rápido intervalo aqui no Jogobar TST Mas fica por aí que no próximo bloco a gente fala de Figueirense, de Chapecoense Eu já volto Figueirense, de Chapecoense 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 Figueirense, de Chapecoense